Isso é amor... Olha, eu tô neutro, viu? Eu tô carente. A carente da minha namorada. A hora de filmar eu, a minha imagem, assim, não é pra ficar sendo mostrada pra todo mundo, assim. A minha imagem é restrita. Carente mesmo, morar tanto que você tá sozinho, mas só tem que gritar pra fazer. Lofa, eu falei que a Globo tem os direitos sobre a minha imagem. Essa... Ai, que gelinho. Você tá tomando ela? Eu tô. Não faça isso, eu tô toda feia. MacGyver. Ah, tá. Você vai passar pra TV3, sim? Deixa eu soltar pelo menos o cabelo. É a câmera do Ludair. Oi? É a câmera da sua? É a câmera do meu primo. Mostra pra nós. Tem, tem. Você vai passar pro DVD depois aí? Vou passar. Quem quiser, quem quiser, é só pegar. Tá, tá, eu quero. Ai, Manoel! Ai, Manoel. Ai, gente, eu preciso de uma piscina. Sol. Sol. Olha os caras, né? Vai. É, eu tô alunado, mas... Um dia vinha que essas aluminas, né? A menina tava subindo. Só grita aí! Mas eu pegoi. Foi perguntar pra mim, hein. Andrei, tá aí? Não. Se tiver aqui fora, vai sentar aqui os caras. Nossa, você tá cheirinho aí. As meninas pediam vir aqui, né? A menina tá chegando. Você grita aí! Por isso que eu canto, sabia? Por isso que eu canto. Você canta em canto? É, por isso que eu canto. Exato. Eu canto as meninas. Uma mulher! Ah! Chega, Zafa! Chega! Chega, papai! Obrigado.